Olá consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. É um prazer ter você aqui comigo nesse vídeo. Não se esqueça, quer me sugerir um vídeo? Quer me mandar sua dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui a gente sempre elabora os conteúdos baseados nas necessidades de vocês, naquilo que você deseja aprender pra trazer pra você um conteúdo realmente que faça diferença pra sua vida e que seja útil. Então, se você tem uma dúvida, quer me sugerir um vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar de definição de conceito. É um serviço que o consultor pode oferecer e que pode salvar estabelecimentos. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Eu conheço inúmeros estabelecimentos que ainda não definiram o conceito. O que é definir um conceito? É definir o tipo de público que vai atender e o tipo de gastronomia que vai oferecer. Tem estabelecimentos que servem de tudo. Sushi, pizza, self-service, serve massa, serve tudo. E você não sabe muito bem qual que é a referência daquele restaurante, o que ele quer servir, qual que é o produto que tem mais destaque naquele estabelecimento. Por outro lado, nós temos muitos estabelecimentos que são muito bem conceituados. Cozinhas francesas, cozinhas italianas, cozinha japonesa. Isso é muito bom pro serviço de alimentação, porque ele se torna uma referência naquele nicho, naquele conceito que ele deseja atuar, que ele deseja ser conhecido e que ele deseja até ser indicado. Então, se alguém chega pra você e pergunta assim, Fulano, qual que é o restaurante japonês que você me indica na região? Com certeza você vai indicar um restaurante que só trabalha com comida japonesa, e não aquele que trabalha com tudo, né? Pizza, massa, é o self-service, é o alacate, é a comida japonesa ali no meio. Então, definição de conceito é uma maneira de firmar uma marca, firmar um estabelecimento como referência numa determinada região, numa determinada cidade. Mas muitos estabelecimentos querendo agradar todo mundo, acaba virando mais generalista do que especialista em uma determinada culinária. E muitas vezes não se torna referência pras pessoas, não se destaca em meio aos outros restaurantes que tenham o mesmo conceito. Uma novidade também são os restaurantes que estão firmando o seu conceito como vegetarianos ou de alimentação saudável. Os consumidores têm buscado restaurantes que trabalhem com esse tipo de culinária. Os vegetarianos, o número de vegetarianos no nosso país tem crescido cada dia mais, ou pessoas que estão buscando alimentação saudável, também é uma crescente, e é uma crescente que não tem mais volta. Apesar de ter muitas pessoas que não se preocupam com a alimentação, o número de pessoas que se preocupam está crescendo cada vez mais. Então, ter estabelecimentos que também têm esse conceito de vegetariano ou de alimentação saudável tem chamado muita atenção. É importante que você, como consultor, estude sobre isso, entenda mais sobre isso, para oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes, para que ele realmente possa ter uma definição do conceito, aquilo que ele deseja realmente oferecer para o cliente dele. Muitos estabelecimentos não fizeram isso porque não sabem ou porque não entendem que isso é importante, não só para ele, como marca, mas para o cliente que procura restaurantes que sejam referência, restaurantes que sejam realmente uma marca, um destaque na cidade. Inclusive, hoje, nós procuramos estabelecimentos no Google, por exemplo, olhando as avaliações que ele tem, as indicações, as referências que ele tem lá nos comentários. Então, se tornar uma referência, ter um conceito bem definido, ajuda muito a aumentar a clientela de muitos estabelecimentos. É uma dica para você, é um serviço que você pode oferecer, mas você precisa estudar mais sobre isso para poder ajudar o seu cliente nesse sentido também. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho. Estamos aqui todos os dias trazendo conteúdo que realmente vai fazer diferença na sua carreira, no seu trabalho como consultor. Então, fique ligado aqui no nosso canal. No próximo vídeo, vamos falar de desenvolvimento de novos produtos. Então, fique ligado na novidade. Até lá! Tchau! Tchau!